Música Gente, finalmente o programa Sintonia traz Claro que mais um assunto de interesse geral Mas esse assunto é aquele Up to date, pra quem não sabe É assim, o assunto do momento Quem é que nunca ouviu falar Inteligência artificial Muitos já convivem Com ela Outros convivem sem saber E hoje nós vamos saber exatamente o que é Com esse jovem aqui que é mais novo que meu filho Que é o Felipe Moraes Vai dar um oi agora pros nossos internautas Obrigado Beth pelo convite Um grande abraço aí pra todos Gente, eu sou rápida Eu conheci o Felipe no encontro da ECO Da querida Jane Vitorino Que é um encontro de network Vocês tem que fazer parte Se inscreve lá no Instagram Pra ver como é importante a ECO Network Que eu o conheci e ele já está aqui Falando sobre inteligência artificial E eu vou começar contando Quem é esse jovem que está do meu lado Felipe Moraes, empresário Sócio diretor da FM Consultoria Professor de MBAs Pra ser professor de MBAs o cara tem que ser bom E cursos livres Palestrante e autor de livros Sobre marketing, branding, inovação e metodologias Ele é publicitário Vou aproveitar dessa área dele Especialista em planejamento e branding digital Com mais de 22 anos de experiência Tendo trabalhado para médias e grandes marcas e agências Inclusive conhece a Cristina Carvalho Pinto Trabalhei com ela Cris, olha só A Cris escreve o prefácio do meu livro Que ótimo Demais ela Ela é demais Eu trabalhei com ela na Fugência Ela é uma espelha Aprende-se muito com ela Muito, muito Muito bom Me conta Felipe Ou nos conta O que é realmente a inteligência artificial? Olhando para o nosso internauta A inteligência artificial é o que você falou A gente já está vivendo sem saber Por exemplo O Google é inteligência artificial O Google é inteligência artificial? O Google é O Google utiliza a inteligência artificial Para nos dar as respostas que a gente pergunta para ele Então a inteligência artificial Ela é um tema muito em voga Ela estourou no começo de 2023 Então se falou muito dela E hoje a gente fala de chat EPT E o Gemini Que é o do Google Mas não é só isso A inteligência artificial A gente hoje está usando para N segmentos Então por exemplo Você tem hoje HealthTechs usando inteligência artificial O que é a HealthTech? A HealthTech é uma empresa de tecnologia de saúde Então você tem os bancos usando A inteligência artificial Hoje eu estava lendo uma matéria A Shen Que é uma loja que tu fala A Shen O segredo da Shen Não é o produto O segredo da Shen É a inteligência artificial Que ela usa para customizar A sua busca naquele produto Ah tá Não é só o produto dela Então a inteligência artificial Ela não é algo do ano passado Ela não está Agora estou agora Começou a se falar Mas a gente usa a inteligência artificial Muito tempo Quando a gente entra no Netflix Quanto tempo a gente tem Netflix aqui no Brasil Quando a gente entra no Netflix E a gente olha lá Uma recomendação de produto E fala assim Nossa que filme legal O Netflix não é bonzinho Está usando a inteligência artificial Com o algoritmo dele E vê o que você já assistiu Exatamente Para fazer o cruzamento Para você Por exemplo Alexa Alexa é inteligência artificial Outro dia que eu me dei conta Disso Alexa A Siri no celular A Siri O Mapas Tudo isso em inteligência artificial Que agora começou a se falar E deram um nome Na verdade O nome sempre teve É que popularizou Por causa do chat EPT Ah tá Então hoje todo mundo usa chat EPT A gente usa lá na empresa A gente usa às vezes Para fazer texto O chat EPT não é uma coisa Que você tem que usar Para ele criar para você Ele vai te ajudar a criar Ah Então lá na agência A gente tem redator Na empresa que eu sou O sócio diretor A gente tem alguns redatores Eles usam Para ter ideias Mas é cruzamento De o que eles usam Para a inteligência deles Explica para o nosso Internauta leigo Como eu O que é exatamente Chat EPT Chat EPT é um site Que cresceu bastante Por causa da inteligência artificial Onde você pode O que você quiser saber Ele vai te entregar Ele nem sei que está certo Ah é Ele erra também Ele erra Ele erra Ele erra muito Então por exemplo Você vai pegar e falar assim Ah eu quero saber Sobre o que é inteligência artificial No chat EPT Você vai fazer uma busca Igual no Google Você vai digitar Chat EPT.com Ele vai entrar lá Vai ter um campo de busca E você vai colocar assim Um campo de busca O que é a inteligência artificial E aí ele vai aparecer Uma série de textos Uma série de coisas Mostrando o que é A inteligência artificial Esses textos Eles podem estar certo ou não É igual no Google Quando no Google Por exemplo Eu faço Quando eu sou de planejamento De branding Eu faço muita pesquisa Então eu estou pesquisando No Google Eu vou ver números de mercado Então sei lá Hoje eu estou fazendo um projeto Para o mercado automobilístico Vou fazer números de mercado Uma coisa é Os números que a Exame O Valor e o Estadão Me mostram Outra coisa é O número que o blog Do Zezinho me mostra E como é que eu vou distinguir O que é real E o que não é tão real Hoje no chat EPT Não tem como Porque ele vai te mostrar um texto Ele vai te mostrar as fontes Ele até mostra Embaixo ele até mostra Algumas coisas ele mostra as fontes Porque então a gente está sujeito A dar a informação errada Por isso que Quando eu comecei a estudar Inteligência artificial Ano passado Uma das primeiras coisas Que eu aprendi é A inteligência artificial Não é para você usar Para você criar A inteligência artificial Ela vai te dar Caminhos para você somar O que ela te trouxe Com a sua criação Então assim A gente faz texto lá A gente estava fazendo Até o mês passado O texto para uma empresa De casting Tá Então assim Você tem que passar O argumento Para quem trabalha Aí eu chegava No chat EPT E falava assim Como Como Se portar Numa entrevista De casting Aí vai te mandar Um monte de resposta Aí você vai pegar Essa resposta E falar Legal Agora eu vou cruzar Com o que eu sei da empresa Eu vou cruzar Com as informações Que eu tenho de pesquisa E aí eu vou fazer Esse texto Não é pegar Esse texto Que eu pego lá Não é copia e cola Até porque Lógico A gente fala Meu pai que fala sempre isso Você fala o milagre Mas não fala o santo Bem recente Eu estava fazendo Uma consultoria Para uma agência De publicidade A gente fez Um dos diretores Fez um texto Colocou um monte De informação Ok O pessoal gostou Para caramba No dia seguinte Viu o e-mail Do cliente Falando assim Olha É muito legal Usar o chat EPT Para fazer a apresentação Ele pegou toda a apresentação Ele jogou no chat EPT E colocou no PowerPoint O que a menina fez Pegou o texto E jogou no chat EPT E descobriu Ela só pegou Um parágrafo E jogou no chat EPT E aí o chat EPT Descobriu Então assim Eu falo isso Eu tenho uma filha De 13 anos Eu falo para minha filha Você quer usar o chat EPT Para fazer trabalho em escola Faz isso aqui Cuidado Redação Cuidado Porque o chat EPT Todo mundo tem Você tem O seu professor também tem Ele pode também Estar fazendo o texto igual Já não teve gente Que escreveu o livro Através do chat EPT Já Eu estou escrevendo um livro Junto com o Alexandre Cesar Com um grande amigo O Alê O que ele está fazendo Quando você escreve o livro Se é autora também Eu não sei se você já escreveu o livro Com outras pessoas Com autoria É Com autoria Eu participei de uns 4 5 A gente está fazendo Eu e o Alê Então o que acontece Tem um livro de 7 capítulos Eu estou escrevendo 3 E o Alê está escrevendo 4 Obviamente que A linguagem do Alê Não é igual a minha Então o que o Alê está fazendo Ele está pegando o livro Ele fez Ele ensinou o chat EPT Qual é o estilo que eu escrevo E ele está pegando o texto dele Ele escreveu o texto Sem uma linha de chat EPT Mas ele está pegando o texto dele Colocando Então A linguagem vai ficar igual Então assim O estilo Algumas palavras O tempo verbal Vai mudar Mas o texto É do Alê Inclusive parece que teve gente Que defendeu o tese Com o chat EPT E deu maior Lógico É porque o pessoal Acho que é igual o Google Ah não Gente Escrever livro Primeiro que para mim O baixo santo O livro vem pronto Eu também Eu escrevo Eu nunca usei O chat EPT Porque eu não sei Aliás Vocês são testemunhas Você vai me ensinar Alguma coisa disso Vamos Vou marcar uma hora Para o Felipe Eu preciso me atualizar Mas é muito simples Ah vamos ver isso É igual o Google Você só vai digitar a busca Tá Como é que o chat EPT Tem ajudado a otimizar o tempo No mercado Então Ele ajuda muito na pesquisa Então por exemplo Esse caso aqui Que é um caso real A gente foi escrever Um post no Instagram Que tem que ser curto Então não dá para elaborar muito A gente teve que escrever um post Sobre como as pessoas Tinha que se importar Para uma entrevista Numa agência De casting Então assim Eu sou um modelo Que eu tenho 15, 16 anos Uma empresa de casting Me chama Como é que eu vou me importar O que eu tenho que falar Aí a gente jogou Essa informação no chat EPT A gente recebeu Uma lista grande E de lá você abstraiu Tirei aqui Aí entramos em contato Com a empresa Com o nosso cliente Olha Quais as recomendações Essas E a gente olhou Outras empresas Que que eles estavam fazendo Então a gente tinha Três bases E a gente pegou Essas três bases Jogou no liquidificador E saiu um post Três bases Tá O que que Esse cara que eu falei Agora fez Ele copiou o chat EPT E colou Isso O mercado está descobrindo Isso as pessoas estão descobrindo Porque é igual o Google Quando você tem Uma citação Eu sou professor de MBA Eu já coordenei MBA Então assim Vem o trabalho Do um aluno Você ficou um ano e meio Com aquele aluno Você sabe que aquele aluno Não tem capacidade De fazer aquilo De repente Porque ele é Comissoso Maravilhosa A gente sabe Quem dá aula sabe 50% da sala de aula Não tá nem aí Ele só quer o diploma Aí você vê aquele aluno Que é o pior aluno Fazia um trabalho legal pra caramba O que que você fazia Você pegava um parágrafo E jogava no Google Você descobria A gente descobriu Numa das faculdades Que eu coordenava A gente descobriu Que o menino Tinha puxado Um trabalho De uma universidade Acho que da Austrália Alguma coisa assim Em inglês E o que que ele fez Ele só traduziu E jogou A gente descobriu Aí entra o compromisso Com a verdade O chat EPT é a mesma coisa Você vai conseguir descobrir Igual no Google Porque a forma dele trabalhar Inclusive O chat EPT Ele é Hoje ele é da Microsoft Ele puxa Informação do Bing Bing é o O Bing é o concorrente do Google Só que da Microsoft Só que o Bing Ele é desse tamanho O Google é a maior empresa do mundo Então aonde que o chat EPT Busca as bases No Google Então Tudo que está no Google Está aqui Só que o chat EPT Ele te ajuda A organizar de uma forma melhor Porque o Google Vai te mostrar um monte de link Aqui ele vai te pegar As informações mais importantes Nesse site E vai te dar algo mais mastigado Então fica mais fácil Você trabalhar Ele utiliza dessa forma Agora Você achar que Seu trabalho todo Vai ser no chat EPT Você não dura uma semana No mercado Então gente É tudo com bom senso Com congruência Com compromisso com a verdade Não dá para tentar Enganar Porque mesmo que engane por um tempo Meu pai costumava dizer assim Felipe Você pode enganar Um por um tempo Você pode enganar Alguns Por um bom tempo Mas você não pode enganar Todos O tempo todo É verdade Então gente Inteligência artificial Vamos usar sim Chat EPT Vamos usar Mas com parcimônia E compromisso Muito bom No mercado publicitário A inteligência artificial Está ajudando Está ajudando bastante Está ajudando bastante Primeiro porque assim A inteligência artificial Ela tem o texto e a imagem E agora tem o vídeo Tem uma série de coisas Então você consegue Hoje Fazer imagens Muito lindas De uma forma Muito rápida Com meia dúzia Isso eu não sei o que fazer Mas os designers sabem O que acontece A linguagem básica Do inteligência artificial É o prompt O que é o prompt O prompt é a ordem Que eu dou Para o chat GPT O Gemini O comando O comando Então assim Tá Criar uma imagem Do Felipe Na praia Ele vai criar Ele vai criar Só que Como a inteligência artificial Ainda está desenvolvendo As imagens De inteligência artificial Elas ficam muito caracterizadas Que são inteligência artificial Ah tá Então você vai usar isso Num post Você vai usar isso Em algum lugar Não é bacana Mas por exemplo A gente estava fazendo Um trabalho Para uma marca Aí também não vou falar A marca Porque a gente usou Não pode Não mas foi legal Porque a gente Precisava colocar O carro Na praia E não tinha uma foto Legal de praia Então o nosso designer Através da inteligência artificial Criou uma imagem De praia maravilhosa E nós colocamos O carro ali Posso pôr um piano Numa imagem Ah gente Vou fazer um post Assim um piano Com a onda bateu Pode Ou um piano No card hall Isso Aí eles conseguiram Colocar Aí legal Bacana Isso aí ficou muito bonito E não deu a cara De inteligência artificial E tal Enfim Aí é legal Porque também você pode usar Banco de imagem Para fazer isso Então isso Isso tem ajudado bastante Pesquisa tem ajudado bastante Então às vezes assim Eu coloco Ah Cases Cases do setor automotivo De sustentabilidade De sustentabilidade O chat EPT E o Gemini O Gemini É o chat EPT Da Microsoft E o Gemini É do Google E o que o mercado espera É que em breve O Gemini Vai ficar maior Que o chat EPT Afinal o chat EPT Bebe da mesma fonte Que o Google E vai chegar o momento Que o Gemini Vai falar assim O chat EPT Aqui você não pode mais Porque aqui só eu Então isso é o que se espera Mas hoje o chat EPT No Brasil é maior Então assim Eu pego lá e jogo As informações Ah eu preciso de informações Do mercado automotivo Com relação a sustentabilidade Vai mostrar um monte De que é isso legal Ah Isso me antecipa muito Porque se eu for fazer isso Na forma tradicional Com o Google Eu vou demorar uma hora Uma hora e meia O que o chat EPT Vai me entregar em 5 minutos Menos 10 segundos 15 segundos Porque ele também é muito rápido Igual o Google Beleza Isso está ajudando bastante Mas eu reforço As pessoas estão fazendo isso Pegando isso daqui Essa informação Copiando e colando Porque tem muito publicitário Que é preguiçoso Muito É Leva isso mesmo Ah Você tem a prova O que eu vou pensar É Que é o que eu acho Que a tecnologia Que é fantástico Eu sou totalmente a favor Porém os jovens Eles vão ficando cada vez Mais comodidos Porque antes você tinha que pesquisar Agora você vai lá Você já pega informação Copia e colia E não sei Onde que vai isso nos levar A minha pergunta é Você acha que a inteligência artificial Vai substituir o ser humano A médio e longo prazo Não vai Não vai Não há que se temer Não vão fazer um robô Que vai dominar o robô Não O filme é o robô Que aliás é uma teoria Eu acho muito difícil Eu acho muito difícil É assim A gente já está vendo Algumas coisas Tem Quem viveu Conta tudo pra gente Quem viveu A década Tenta Conheceu O filme do robocop Vários filmes aí De ficção científica Aí tem Se não me engano Se eu tiver Falando com você Mas acho que a Skynet é do robocop Do filme Então o pessoal Já começou a brincar Que existe a Skynet Por quê? Há um tempo atrás O Facebook Ele desligou Dois servidores Porque esses servidores Começaram a conversar Entre eles Numa linguagem Que ninguém Estava entendendo O que que era Que isso Gente olha essa informação Isso antes Isso foi em 2018 Então esse servidor Por quê? Porque a rede social Também tem O servidor Falando com outro servidor Dois servidores Conversando numa linguagem Que ninguém conseguiu Decifrar o que Eles estavam falando Então eles desligaram Acaba aqui Porque também Facebook Instagram Youtube Todos os inteligentes São sempre os outros Né E Alguns Algumas tecnologias Já estão começando A desenvolver Robôs Com o sentimento Que é Até o momento O que diferencia O ser humano Do robô É o sentimento Mas já estão começando A desenvolver É emoção Que é a teoria Do eu robô Quem assistiu O filme Do eu robô Eu robô? É É um filme Eu virgula robô? Isso Isso Assiste É um filme Que a estrada principal É o Will Smith E aí eu sou Mega fã do cara Né Porque eu cresci Vendo Fresh Prince Of Belém Então você Fica sendo fã E é É uma teoria Das três leis Lá Uma teoria Não vou contar Não vou assistir Né Mas é O filme É uma teoria E tem um robô Isso pode falar Passando três Mas tem um robô Que esse robô Desenvolve o sentimento Então toda a história Se passa Do Will Smith Com esse robô Sim Porque esse robô Desenvolve o sentimento Então Há um perigo De isso acontecer Há Para daqui Cinco, dez anos A pessoa se apaixonar Por um robô Por uma voz Uma coisa Que outro dia Eu estava conversando Acho que era Com a minha costureira Eu falando com ela De repente o celular do lado É a fulana Que respondeu A gente está sendo invadida Ah não Isso direto Todo mundo O celular ligado Está ouvindo a nossa conversa Sim Mas isso há muito tempo É mesmo? Gente, vocês perceberam isso? Alguma vez já aconteceu com vocês? Pode ter certeza que aconteceu Ó Vou falar Eu falei Perguntei qualquer coisa Ela falou assim Ah, isso eu não posso responder Mas pode acontecer Ó Você pode ter certeza É um Big Brother Mundial Planetário Sim Os nossos celulares estão aqui Você pode ter certeza Que algum dos assuntos Que a gente está conversando aqui A hora que a gente For na olhada do nosso Instagram Vai aparecer É mesmo? É novo Isso é inteligência artificial Isso é inteligência artificial A meta, né Que a dona do Instagram E o Facebook Fala assim Não Isso é mentira Isso não é mentira Você vê Tem assuntos que você nunca Falou na sua vida E de repente aparece uma propaganda Para você É verdade Então assim Se você pesquisar no Google Procurando, sei lá Um carro Vermelho De repente aparece anúncio É que aí Quando você está pesquisando No Google Aí é uma estratégia mais clara Que chama-se remarketing Então assim Eu entrei no Google E pesquisei Sei lá Mercedes-Benz C180 Aí eu entrei no site da Mercedes Entrei num blog Que fala da Mercedes Entrei no WebMotors Que fala da Mercedes Aí eu saio Eu vou no IG Que é um portal Que eu acesso bastante E aparece um banner da Mercedes Isso é uma estratégia de remarketing Também usada Com inteligência artificial É inteligência artificial Nossa Ele tem que se comportar muito Aí ok Aí ok Você fez um caminho Que mostrou Então beleza Agora Esse negócio de você Estar falando E seu celular Começa a aparecer coisas Do que você está falando Isso não é uma regra tão legal Não, eu fiquei assustado Vale falando que eu vou só fechar aqui Mas eles usam essa inteligência artificial para isso Também Mas eu disse A gente tem empresas Tem a Tabula Com outras empresas aí no Brasil Que fazem A Crite O mundo inteiro São empresas especializadas nisso A gente faz a estratégia de remarketing Que é A partir do momento que eu entrei no site A urbana aparece de novo É uma estratégia que para e-commerce Dá um resultado absurdo De venda Podemos dizer que nós estamos inundados Pela inteligência artificial? Com certeza Estamos E o que é tal do metaverso Que eu estou vendo aqui Metaverso e inteligência artificial São os temas do seu novo livro Marketing 6.0 Do Kotler Primeiro eu quero saber O que é metaverso Vamos lá Olha lá para o nosso internet O Kotler Ele é o maior nome do marketing Ele ainda está com quase 90 anos Mas ele ainda está vivo e está nativa E o Kotler Ele lançou no final do ano passado Deve estar chegando aqui no Brasil Em junho e julho Mas ele já lançou no ano passado Nos Estados Unidos Um livro chamado Marketing 6.0 O Marketing 6.0 Ele fala de Metaverso e inteligência artificial Por quê? 2022 A gente acaba o ano de 2022 Que foi exatamente Quando eu comecei a escrever O meu livro com a minha esposa Com a Maia A gente começa Sendo um dado de Metaverso, metaverso, metaverso Mas o que é metaverso? Só falar isso para conectar Então começa a se falar E aí vem a inteligência artificial Em 2023 E mata o metaverso Então o pessoal fala Ah, ninguém mais Só que a inteligência artificial Ela vai potencializar o metaverso Então isso foi falado Na NRF de 2023 e 2024 A NRF é National Retail Federation Que é a maior feira de varejo do mundo O cara sabe tudo Vocês estão vendo, né? Não, isso a gente acompanha muito Eu e minha mulher A gente acompanha muito isso Então a NRF Que é a National Retail Federation Ela é a maior feira de varejo do mundo Ela vai assim 60, 70 mil pessoas Nessa feira São 3 dias em Nova York Aí você vai assistir palestra Dos maiores nomes do mundo Então assim É o CEO da Levis É o CEO da Motorola É o CEO da Apple Só essa galera que vai dar palestra Então é uma feira gigantesca Depois você tem em fevereiro A SES Que é a Consumer Electronics Show Que é a maior feira de tecnologia do mundo Que também falou-se de metaverso E o SX Esse dado Que é o maior evento de inovação do mundo Tá Então você tem esses 3 maiores eventos do mundo 2023, 2024 Os temas foram Internet Inteligência artificial Internet das coisas E metaverso O que é o metaverso? O metaverso é Uma plataforma de realidade Virtual Aonde as pessoas podem Duplicar a sua vida Digamos assim Então por exemplo Eu posso estar aqui com você agora A gente está aqui falando E o meu avatar Se você criou um avatar Você criou um personagem digital É como se fosse um videogame Tá E o meu personagem agora Pode estar na praia de Ibiza Assistindo o show do Metálica E depois quando eu chego em casa Eu posso ver isso Tá Esse é o metaverso É uma segunda vida Tem um filme Também fica assim Tô socado Todo mundo A gente começa Eu e a minha mulher Por causa do livro A gente dá muita palestra Aula e tal Mas eu quero entender mais Eu falo o seguinte Então vocês vão entender Da seguinte forma Tem duas formas de você entender Muito fácil Que é a metaverso Forma número 1 Assiste um filme chamado Jogador número 1 Jogador número 1 O filme está na Netflix É do Steven Spielberg Pronto Então não tem como ser Nossa Eu estou anotando tudo Viu gente Porque esse fim de semana É Quero ficar em casa um pouco Eu vou assistir É E outra coisa Quem tem filhos Netos Aí na faixa dos 10 aos 15 16 anos Vê a molecada brincando Com o Roblox Minecraft E o Roblox Minecraft E o Fortnite Certo Isso é o metaverso O Roblox E o Fortnite Eles são Eles entram no papel Entram no papel do videogame Então você Duplica a sua vida Podemos dizer assim Porque você Entra na vida do videogame Então quando a molecada Vai no Fortnite Eles criam o personagem dele Eles fazem toda a vida Do personagem Ali no metaverso Também é inteligência artificial E aqui eu estou perguntando Para você Eles São Complementares Com certeza O que acontece foi isso Como o metaverso Começou a crescer como assunto Aí vem inteligência artificial E matou Tu não fala assim Ah mas o metaverso agora Flopou naquela linguagem Flopou eu vou É outro canto Que está na moda gente Que não deu certo Mentira Mentira Assim Quando você vê Que a Gucci Vendeu uma bolsa De 4.500 reais No metaverso Que é um ícone Digital Não é a bolsa real É uma pessoa Que comprou uma bolsa Por 4.500 reais Para ser um avatar No mundo inteiro O metaverso Desde 2021 Ele fatura bilhões É que aqui no Brasil Nós temos os publicitários Que são os que a gente brinca Que é o Xoxão Mídia Que acha que Internet é rede social Então quando você vai falar De metaverso Não Isso aí está Está errado Não dá Não Todo mundo Todo mundo Que fez a ação Direito Deu resultado Todo mundo O carnaval de 2023 A gente ainda estava Na pandemia Do 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 Boticário 2022 Desculpa Do Boticário Foi no metaverso Eles venderam pra caramba Deu um puto resultado Olha só Então o metaverso É você duplicar a sua vida A inteligência artificial Ele vem pra potencializar Porque é tudo no digital Então olha como está Bem didático isso O metaverso Vem pra duplicar a sua vida E a inteligência artificial Para potencializar E ter isso Então assim Quando você faz Uma ação legal Que nem Quarta-feira Hoje é sexta Quarta-feira Eu estava discutindo Na agência Discutindo em bom sentido Óbvio Sim Na agência Ah, o metaverso Aí uma menina falou assim Ah, mas o metaverso Não dá resultado Eu falei assim Posso te mostrar? Se você Jovem no Google Metaverso Números mundo Metaverso no mundo Você vai ver Nossa, gente Eu fico encantada Com esse programa Sintonia Porque olha a informação Que nós estamos tendo Com esse jovem aqui Felipe Moraes Eu estou aprendendo Muito além do que Eu já tenho uma distração Pro fim de semana Pelo filme que você está sugerindo E a gente vai precisar Sem fazer outro programa Porque nós estamos Quase estourando Antes de ir embora Eu quero que você escolha Escolha Ó, esse aqui é autoral É inteligência real Não é artificial Porque Não Eu posso dizer que é inteligência espiritual Legal Porque eu sento aqui nesse piano E a música sai pronto Pode ser esse Esse ou este Que é assim MPB Bossa Samba Baião Choro Você escolhe Qual você quer Ah, eu chamo esse Porque esse aqui você vendeu melhor Ah, tomei Então Um publicitário fala que esse aqui você vendeu Esse que estava mais alto Gente, esse Sintonia É o nome do programa Sintonia O nome do livro Sintonia Aqui Ok, ó E ele só Não tem sofrência Não tem traição Não tem dor de cotovelo É só coisa pra cima Que bom Eu gostaria que você escutasse Se é que você vai ver Eu não escutar O meu carro tem Eu não abro mão De tocar Cd Você Acompanha a letra Você vai se elevar Se você tiver com alguma dor Vai passar Que bom Porque O Sintonia O livro Sintonia Tudo é Sintonia na vida Você percebeu uma Sintonia de nós? Sim E aqui está o nosso presente O meu Gente, olha o presente que ele está me dando Esses que você fez com a sua esposa A Maia A Maia A Maia Que parceria A gente está junto Na cama e no livro A Maia é É uma baita parceira Ela é minha sócia Na consultoria A gente faz muito projeto junto A gente já trabalhou De tudo que vai fora A gente já foi sócio do projeto Eu já fui cliente dela Ela já foi minha cliente E aí casaram e tiveram filho? Não Não tem? Não Com ela não Eu tenho uma do meu primeiro casamento Que ela cuida como se fosse filha dela Você fala de Sintonia Um dia eu vou te contar a história Das duas Você desacredita Eu quero conhecer a Maia Você desacredita A história delas Elas se uniram no primeiro minuto Que elas se conheceram E até hoje Ai que bonito Até hoje É uma relação assim maravilhosa Fico super feliz de ver Porque é uma relação Bom A minha filha Hoje Se eu falar assim Ah quer saber Esse final de semana Eu estou de saco cheio Eu vou sair Ela vai falar Pode sair Eu vou ficar só nas duas É assim Que lindo E adora Eu adorei esse presente Eu estou com o meu criado mundo Eu tenho seis livros que eu adoro ler Dá para ver né Que eu gosto de ler Sim Sim Inclusive nesse livro aqui Eu ofereço Quem quiser a minha lista de livros Não tem nenhum romano Não tem nada de desgraça Guerra Nada Só tem para autoconhecimento E o que a gente faz Com o conhecimento adquirido Segundo a Cristina Carvalho Pinto Transforma em sabedoria Exatamente E se você tem sabedoria Tudo bem Vamos conviver com a inteligência artificial Mas vamos compartilhar conhecimento Exatamente Compartilhar atitudes Que requeram inteligência emocional A gente dá aula Minha mulher também dá aula A gente dá aula Não é E isso eu falo assim Não é pelo dinheiro Assim Eu dava aula na FMU Os alunos perguntavam Eu falavam assim Olha Estou dando aula na FMU aqui Eu dou aula cinco dias por semana Segunda, terça, quarta e quinta à noite E sexta-feira à tarde O que eu ganhava Era dez horas de um projeto Olha Eu tenho que mostrar para vocês Eu tenho até dedicatória Obrigada Adorei esse livro aqui Muito obrigado mesmo Por isso a gente escreve livro Artigos e tal Porque a gente tem que Compartilhar conhecimento mesmo Bom Você criou uma metodologia Chamada Cinco Cinco P's de Branding Dá tempo de você falar rapidinho? Dá, dá Na verdade é o seguinte Não tem nada a ver com os quatro P's do Kotler Eu estou longe de querer ser o Kotler Mas quando a gente começou a desenvolver essa metodologia A gente viu que os pilares começaram com o P e ficou Então o que a gente faz? A gente entra na empresa A gente faz uma conversa com a empresa Que a gente chama de razão da marca Então a gente conversa com todo mundo da empresa Estagiar ou CEO Depois a gente faz uma entrevista Uma outra entrevista Chamada Voz das Ruas Que é entrevistar consumidores Consumidor Quem gosta Quem não gosta da marca Com isso a gente cria um posicionamento da marca E como essa marca vai se comunicar Então o que é o cinco P's? Com essas pesquisas a gente levanta Propósito da marca A percepção que as pessoas têm da marca A promessa que a marca tem Como é que eu posiciono a minha marca E quais são as pessoas que eu posiciono a marca Por isso que são os cinco P's Que legal Já contratei essa consultoria A gente está falando para a Jane A gente está começando hoje Que máximo Jane, olha Você foi citado duas vezes aqui Gente, eu gostaria de Fazer a eterna pergunta Você se sente em uma missão de vida? Qual é a sua missão? Olha Eu acho que é compartilhar conhecimento Eu adoro fazer isso Eu dou palestra gratuita Quem dá aula já está com uma missão Você tem que saber O que você vai fazer Exatamente Já cansei da palestra gratuita Principalmente em faculdade Eu adoro Eu adoro dar palestra Em faculdade Lógico Você começa a palestra Dá dez minutos Metade vai embora Mas aquelas pessoas que ficam ali Elas estão interessadas Isso é muito legal E também é muito bacana Você transformar vidas Então assim Eu tenho Falou a palavra certa Eu tenho dois alunos Que hoje Um é dono de uma empresa Outro é vice-presidente Da maior agência de publicidade do Brasil Que foram meus alunos Que ligam para mim Ele acabou de assumir O Vitor Ele acabou de assumir Ele mandou uma mensagem para mim Eu estou nesse lugar Por sua causa Cara, não Mas nem de longe é isso Mas essa é a gratidão que ele tem É vice-presidente da maior agência E aí a gente sente aquele flow Lógico Não é, gente? Não, é por sua telefona É importantíssimo, né? Você percebe que você gosta Do que você faz, né? É, exatamente É o que eu costumo dizer Você está fazendo Está desenvolvendo uma atividade Que você ama Que você gosta Que é fundamental Para que você se realize Para que você faça com amor E o outro percebe isso Exatamente Percebe Agora manda olhando lá na câmera Qual a mensagem que você daria Para os internautas Que estão nos ouvindo? Olha Estudem bastante Metaverso e inteligência artificial Porque se um dia Alguém perguntar assim para vocês E falar Ah, se você falar com a pessoa E a pessoa fala Isso aí é bobeira Você tem um embasamento Para falar que não é Porque não é Não é Quando você vê os três maiores eventos Do mundo Falando sobre isso Quando você vê os bilhões Que a moda Principalmente a moda Está ganhando com o Metaverso Quando você vê Todos os milhares de pessoas Quando você vê que no Fortnite Fizeram um show Para 26 milhões de pessoas Nossa 26 milhões de pessoas Assistiram o show do Travis Scott É Ao vivo Aham Não é brincadeira E não é uma coisa que vai passar Então é através Agora Quem fala para você Isso aí não é nada É quem estudou Então assim Estude Ponto Falou tudo Sem conhecimento A gente não chega em lugar nenhum Para quem acredita A única coisa Que você leva Desta vida Para outra É o conhecimento Que você adquiriu Não tem aquele japonesinho Com 5 anos Que vai lá e toca Chopin Betômen Como que pode Nem a mão dele Ele veio pronto Foi o conhecimento Que ele adquiriu Lá atrás Então cuide De o que você faz hoje Não é apelido Porque o que você está fazendo hoje Vai reverberar Daqui meia hora Um dia Um mês Um ano O resto da sua vida É o que eu mais falo Vamos cuidar das nossas atitudes Exatamente Super obrigado pela sua atenção E você Adorei te conhecer Eu também Gente Vocês são testemunhas Que eu vou ligar para eles Essa semana Eu quero uma consulta Que eu preciso fazer Uma coisa por mim Vamos E obrigado por vocês Se você gostou do programa Aqui no Youtube Se inscreva no canal Compartilhe Porque nós dois Sozinhos Não damos conta De melhorar o mundo Exatamente A gente precisa de vocês Para melhorar o mundo Fechado? Um beijo Obrigada Felipe E quero conhecer a tua esposa Com certeza Vamos almoçar juntos Vamos Tchau para vocês Até quinta-feira que vem Um abraço Tchau Tchau